Música Preciso informar os Upingas que ele vive entre eles, por vestígios dos Néflin, os guerreiros gigantes que lutaram por Deus nos tempos antigos. Eles deixaram a presença dele aqui na Terra para absorvermos Sua Luz, a Luz dos Anjos que penetrou pela Terra. Sinto o seu poder. Ele me chama de Meu Amado... Estou sentindo uma coisa... Luz e calor... Estou sentindo uma coisa... 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 Estou sentindo uma coisa...